Oi meninas, tudo bem? Hoje, segunda-feira, é dia do que? Vídeo de unhas decoradas, né? Um tempinho atrás eu gravei um vídeo com três modelos de unhas decoradas bem fáceis pra vocês reproduzirem, assim, principalmente pra quem tá começando, pra quem não tem muita coordenação na hora de fazer as unhas, né? E esse vídeo fez muito sucesso, tem muitas visualizações até hoje, vocês sempre me pedem mais opções de unhas decoradas fáceis, então hoje eu resolvi trazer mais três modelinhos pra vocês. O primeiro deles, o primeiro e o segundo, eu uso bastante boleador. Se você não tem boleador em casa, você pode usar um palitinho, tá? Pode ser um palito de dente, aqueles palitinhos que a gente usa pra limpar os cantinhos das unhas, ou eu trouxe uma dica bem legal hoje pra vocês, pra quem não tem boleador em casa e quer uma opção bem prática, é um grampo, um grampinho de cabelo, ele tem essa pontinha aqui arredondada, então você pode usar como boleador, dá super certo, fica bem certinho, você pode usar tampinha de caneta também, qualquer coisinha que tenha pontinha mais arredondada já dá, tá? E o segundo modelinho também é bem fácil, eu só usei um pincel com as cerdas bem compridas e fininhas pra fazer um traço retinho e comprido, mas é muito fácil de fazer, bem rápido também. Eu espero muito que vocês gostem das opções que eu trouxe hoje, então vamos lá conferir. Na primeira unha decorada eu pintei todas as unhas com esmalte branco, e depois você pode escolher outra cor de esmalte, neste caso eu usei um lilás. Então eu vou fazer uma francesinha na diagonal, vou pintar metade da unha na diagonal com esmalte lilás. Depois eu vou usar um boleador e os mesmos esmaltes, tanto branco quanto lilás, pra fazer bolinhas. Então primeiro com o lilás eu vou fazer onde tá o esmalte branco, bem rente, onde eu passei o esmalte lilás, tá? As primeiras bolinhas bem rente naquela linha. E depois com o esmalte branco a mesma coisa, bem rente a linha ali que divide o branco e o lilás, por cima do esmalte lilás, tá? Pra dar esse efeito diferente. É uma unha muito fácil de fazer e fica bem fofinha, tá? Você pode usar com outras cores de esmalte, não precisa necessariamente ser o roxo ou lilás, combina com qualquer cor e fica bem bonita. No segundo modelo de unhas decoradas eu pintei todas as minhas unhas com esmalte rosa, e para decoração eu usei um esmalte prata, um esmalte preto e um pincel fino longo da DNA Italy. Então primeiro eu pintei o cantinho das minhas unhas com esmalte prata, tá? Só de um ladinho mesmo, não é bem na metade da unha, é só uma pontinha. Depois limpei os cantinhos. E com o pincel fino longo e o esmalte preto eu passei entre o esmalte prata e o esmalte rosa pra ficar uma listra, assim, pra dividir as duas cores. E é uma unha bem simples de fazer, que fica um detalhe diferente e bonito, né? Não esqueça de finalizar com extra brilho todas as unhas, tá? Pra dar um efeito mais bonito e elas durarem mais. E é uma opção bem fácil, que vocês também podem mudar de cor e adaptar com outros esmaltes. E no terceiro modelo eu vou usar um esmalte marrom e um azul. O azul eu vou passar na unha do dedo anelário, o esmalte marrom eu vou passar em todas as outras unhas. Aí o dedo indicador já estava pronto. E pra decoração eu vou usar boleador grande, pequeno e médio e os mesmos esmaltes. Então com o esmalte azul e um boleador grande, a gente vai fazer bolinhas, assim, na metade, mas inclinando um pouco mais em direção ali na cutícula, tá? E depois eu preencho com o próprio aplicador do esmalte, tá? Que fica mais fácil. E ela dá a impressão de que ficam ondinhas, assim. É bem fácil de fazer, tá? Depois é só preencher, pintando como se fosse pintar a unha normal. Com um boleador pequenininho eu vou pegar o esmalte azul e fazer algumas bolinhas pequenininhas na parte marrom ali da unha em cima. Também inclinando, tá? Bolinhas pequenininhas. E depois com um boleador maior e o esmalte marrom eu vou fazer bolinhas maiores ali, gente, onde a gente passou o esmalte azul. E depois com um boleador menorzinho também eu vou fazer mais bolinhas pequenas na parte azul com o esmalte marrom. Essa decoração é bem fácil, não tem mistério, tá? E na unha da Danelara eu peguei um boleador maior e fiz duas bolinhas, uma maior e uma menor. E depois dei mais um pinguinho com esmalte azul por cima da bola maior marrom. E finalizei com extra brilho, né? Para as unhas durarem mais. E está pronto o terceiro modelinho. Você também pode trocar o azul por outra cor, pode trocar o marrom por um cinza, que também vai ficar bem bonito. Espero que vocês tenham gostado, meninas. E aí, meninas, gostaram? Me contem aqui embaixo nos comentários qual modelinho você mais gostou e qual você pretende reproduzir em casa. Um modelo 1, 2 ou 3, tá? Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Semana que vem provavelmente vai ter vídeo de unhas decoradas para o Natal, para vocês já irem treinando, tá? Que está logo aí quando a gente vê, já é Natal, né? Então é isso, gente. Não esqueça de dar o seu like aqui embaixo, clicar no gostei, tá? Assim, eu sei que vocês gostaram muito, vocês me ajudam na divulgação. E também vocês podem compartilhar no Facebook, com as amigas, onde vocês quiserem, né? E também não esqueça de se inscrever aqui no meu canal para sempre receber as novidades em primeira mão. Me acompanhem nas redes sociais, que eu estou sempre atualizando e vocês ficam mais pertinho de mim, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!